Os números de casos de dengue não param de subir na região. Com 1.498 registros, Terra Boa, por exemplo, ultrapassou Barbosa Ferraz, que tem hoje 1.475 casos. Em toda a região, agora são 15.394 casos confirmados. 320 a mais do que no último levantamento, divulgado há duas semanas. Campo Mourão teve 17 confirmações e agora o número chega a mais de 1.100 casos. O atual ciclo termina em agosto. Vamos aos casos por município. Terra Boa, 1.498. Barbosa Ferraz, 1.475. Ubiratã, 1.430. Iretama, 1.256. Engenheiro Beltrão, 1.216. Campo Mourão, com 1.169. Goiwere, 1.144. Peabiru, 1.047. Juranda, 1.025. Quinta do Sol, 837. Campina da Lagoa, 691. Nova Cantu, 623. Fênix, 512. Moureira Salles, 336. Mamborê, 259. Araruna, 157. Roncador, 151. Quarto Centenário, 144. Boa Esperança, 105. Janiópolis, 84. Corumbataí do Sul, com 83. Altamira do Paraná, 66. Farol, 48. Rancho Alegre do Oeste, 23. E Lusiana, 15. E para se prevenir a dengue, é muito fácil. Mantenha pneus em local protegido da chuva. Conserve bem fechada a caixa d'água. Deixe garrafas vazias guardadas com o gargalo para baixo. Coloque areia nos pratos dos vasos de plantas para evitar o acúmulo de água. Coloque tela nos ralos externos das construções. Trate com cloro a água das piscinas. As que estiverem fora de uso devem ser cobertas com lona. Em potes usados para uso de animais, a limpeza deve ser feita com água e sabão ou detergente. As calhas devem estar sempre limpas para se evitar que entupam e acumulem água. Resumindo, não deixar água parada. Dengue mata.